Olá terceirão, tudo bem aí? Mais uma semana gente aí com feriado e tudo, né? Então, no setor B, a gente encerrou inicialmente a parte da geometria. Então vamos agora às medidas de tendência central. Essa primeira aula, ela em princípio não deveria ser muito complicada, já que vocês têm conhecimento de mediana, moda e média aritmética. Então, aqui eu tenho o primeiro conceito, média aritmética, que nada mais é do que a soma dos valores que eu quiser fazer média. Então aqui eu chamei x1, x2, x3, x4 mais xn, ou seja, teria n valores, né? E isso tudo somado ficaria dividido por n. Vocês sabem muito bem fazer médias com as notas, então ali se tirou as seguintes notas. 9, 8,5, 7,8 e 6,5. A média dela vai ser o quê? A soma dessas quatro notas, dividido por 4. Portanto, ela vai ficar com média 7,95. Deu 31,8, dividido por 4, 7,95. Ok? Média aritmética, sem problema nenhum, só somar os valores e dividir pela quantidade de valores que nós temos. Aí tem a média aritmética ponderada, aquela em que a gente tem pesos, certo? Os nossos trimestres na escola tem pesos diferentes. Existem gráficos também em que de repente 40 pessoas fizeram isso, 22 pessoas fizeram aquilo, 33 pessoas fizeram aquele outro. Aqui a gente ia chamar isso de peso. Então observe aí. O primeiro valor, eu botei peso 5. O segundo valor, eu botei peso 6. O terceiro valor, eu botei peso 4. Então, como eu tenho peso 5, peso 6 e peso 4, eu tenho que fazer 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Eu, portanto, vou dividir por 15, certo? Por isso que nós temos, então, essa situação de dividir por 15, se fosse o caso aqui, né? Esse exemplo. Então, um exemplo mais prático. Coloquei aqui que no primeiro bimestre o peso é 2 e a nota foi 7. No segundo bimestre, o peso também é 2 e a nota foi 6. No terceiro bimestre, o peso é 3 e a nota foi 5. E no quarto bimestre, o peso é 3 e a nota foi 9. Então, esse aluno, essa aluna, essa pessoa, tirou essas notas bimestrais 7, 6, 5, 9. Sendo que os pesos são 2, 2, 3 e 3, certo? Notem que aqui é facinho, né? Porque a soma desses valores dá 10. Por isso que eu botei um exemplo aqui dando 15, porque nem sempre tem que dar 10, tá? Pode dar qualquer valor. Aqui eu coloquei pesos diferentes e no final tem que dividir por 15. Aqui os pesos somaram 10, certo? Então, nós temos 7 vezes 2, 6 vezes 2, 5 vezes 3, 9 vezes 3. A nota vezes o peso de cada bimestre. E no final, dividido por 10. 10, como eu já falei, é a soma dos pesos, certo? Então, essa pessoa ficou com 68 dividido por 10, que deu média 6,8. Existem casos, principalmente com gráficos e tabelas, que a gente pode fazer como eu fiz aqui embaixo. Ao invés de fazer vezes 2, fazer 7 mais 7, 6 mais 6, 5 mais 5 mais 5, 9 mais 9, mais 9. Então, reparei, isso aqui é mais, tá? Aqui é mais, desculpa. Ficou na hora de digitar, deu um errinho aqui, mas enfim, é 9 mais 9 mais 9. A soma total deu 68. E divide por 10. O que eu quero dizer com essa situação aqui, é que ao invés de ter vezes 3, eu posso ter 9 mais 9 mais 9. Beleza? Vai dar no mesmo, ok? Isso é claro, né? Para isso que existe a multiplicação, né? A gente não precisa fazer continhas de somar, porque a gente sabe que 7 vezes 2 dá 14. Então, não precisa fazer 7 mais 7. Mas isso é outro papo. Aí divide por 10, né? E tem que ser aponderada, ok? Muito bem. Frequência é um rol, né? A gente tem o conjunto de elementos que a gente vai analisar, a gente pode chamar de frequência, né? Então, a gente chama isso de rol ou conjunto, né? De valores. Por exemplo, massa de 8 atletas. 55 kg, 62 kg, 58 kg e assim por diante. Enfim, dos 8 atletas que aí estão. Aí tem o conceito de moda. É o elemento de maior frequência. Aquele que aparece mais vezes. Quem aparece mais vezes aí é o 62. Nós temos 3 atletas com essa massa. 62 kg. Então, essa é a moda. Pode haver duas modas, três modas, ok? Mas aqui, apenas uma. Certo? Mediana é o valor central ou média dos valores centrais. Segundo conceito. Mas aí tem que colocar os elementos em ordem crescente. Então, aí eu peguei o peso dos atletas e coloquei em ordem crescente. Certo? Como aqui tem uma quantidade par, eu peguei os dois do meio. Peguei os dois do meio e calculei a média. 59 mais 60 dividido por 2 que deu 59,5. Se fosse, por exemplo, uma frequência como essa daqui, em que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, eu simplesmente pego o do meio, que vai ser a mediana, em ordem crescente, ok? Então, são esses três conceitos, né? Média, sendo que a média pode ser aritmética simples ou média aritmética ponderada. Depois, a moda e a mediana. Então, essas aulinhas aí desse setor vão ser, assim, bastante acessíveis, porque são valores que vocês já estudaram, né? Conceitos que vocês já viram anteriormente, ok? Um grande abraço e até a próxima!